Aí pessoal, o que eu falei pra vocês, a carga que eu carreguei, dá uma olhada pra vocês verem aí, quando a gente fica brabo, a altura, os pés de ferro, aí pra vocês verem, você imagina de ferro com ferro da carreta, deixa eu ver um vídeo rapidinho pra vocês verem aí, tá vendo pessoal, olha aqui, você imagina se mete o pé no freio pessoal, dá uma olhada aí, olha aqui, o outro, é tudo pé de ferro pessoal, olha a altura, tá vendo, arranca a cabine, mas aí só pra vocês tenham a base aí pessoal, um abraço aí galera.